E o tocador mandou, mandou 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 Eu já dancei com o violino E tava com o Cuiaboxé E me liga paraíba E me liga com o Iberigué De todo jeito é gostoso Dança na conta do pé E o tocador mandou, mandou 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 Eu já dancei com o violino Está o patroco e a fuxeré Já dancei na paraíba E velho e fuderégué De todos os gêneros todos Nossa, na ponta do pé E o tacador mandou, mandou Eu já dancei de todo jeito Já dancei de baixo a ré Já dancei com o Lema Já dancei com o Zé Mulé De todos os gêneros todos Dança na ponta do pé Eu já dancei com o Lema Já dancei com o Zé Mulé